Música 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 Battle Royale Música 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 Tem gas chegando na sua posição Sugiro que se mova Música 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 melhorante ao trabalho bora rapaz qualquer um em pode é louco em cachorro belga tem inimigo aqui perto em inimigo no ar já viu que nós estamos aqui cadê vant r hostil noir tem inimigo aqui vant inimigo na área vant r hostil ativo rapaz os caras mocaram eles deram um ataque de mordeiro se protege ixi aqui é de nós corre se esconde meu deus nossa senhora rapaz que palhaçada é essa homem aí ó derrubaram amigo lá ó indo pra minha marcação granada de fumaça aqui colega de quadrão no gulag quem sobreviver ganha removilização eles me acertaram vai pra zona segura agora nossa que bala rapaz nem vi de onde veio mas é muito ruim na área bora 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 paulo para ter uma chance de remobilização eu vou eles ele vai morrer r sale Você é louco? Você bebe? Parece que bebe. Parece que bebe, rapaz. Fracassa para o colega de esquadrão. Vai voltar para a base. Suas vidas patéticas agora são minhas. Só tem um jeito de recuperá-las. Um aponto para os adversários. Desenvolvimos os adversários. Já era para o colega de esquadrão. Não voltará lá. Morreu, rapaz. Mano, hein. Agora tenho que comprar meus amigos. Olha... Não tem gas. ... 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 O que é isso? Tem gás por perto, nova zona segura localizada Preciso de dinheiro, preciso de grana rapaz Dinheiro, 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 grana, grana, grana O que é isso? 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 Fante inimigo ativo Fante inimigo na área Fante inimigo no ar Que isso cara, usa Fante não, larga a mão Vamos lá, eles mobilizaram o Fante Ai meu Deus, morri, ai meu Deus do céu, nossa senhora rapaz Que isso, mata não, vamos ser amigo Ai meu Deus, tô preso aqui na onda Aprenda com essa derrota, o fracasso ensina Sacanagem Aprenda com essa derrota, o fracasso ensina